Sensacional, os índios acordaram, olha só a expressão do olhar desse índio que ele está falando. E por que a mídia mostra o contrário, que ele não apoia vocês? A gente sabe disso, sabe porquê? Porque é o UNCs que estão fazendo a cabeça deles. Eles querem que a gente vive de retrocesso, andar pelado nunca mais. A gente quer acompanhar a tecnologia, já entrou a celular na aldeia, tem wi-fi também na aldeia. Por que não? A gente quer trabalhar, produzir, ajudar o Brasil. Do que ficar vendendo ou mandando pra fora, ouro principalmente de bandeira, a gente quer produzir perto da nossa terra, é isso que a gente quer. E é de vocês, né? É nosso. Ele está certo, autorizar, a gente trabalhar. Aqueles bandidos, não é? Querem explorar vocês. É, estão. O sul está ganhando, o sul está ganhando. A luta é nossa. A luta é nossa, porque o presente continua. A vitória é nossa. E aí, o que vocês acharam da expressão viva desse verdadeiro índio brasileiro? Deixa aqui nos comentários a sua opinião. Eu quero saber de tudo o que você acha sobre tudo isso que está acontecendo. Do que ficar vendendo ou mandando pra fora, ouro principalmente de bandeira. A gente quer produzir perto da nossa terra, é isso que a gente quer. e um fã.